I won't deny it, I'm a straight rider, you don't wanna fuck with me, got the police busting at me, but you can't do nothing to it, let's get ready to challenge you Salve, salve rapaziada, Kaique Z pra mais um vídeo no canal, certo? Se você é novo no canal, mano, seja bem-vindo, deixa seu like, pode crer rapaziada Se inscreva no canal no botão vermelho, mano, ativa o sininho e tamo junto, rapa Hoje eu tô aqui no GTA V, trazendo mais um episódio de vida real aí pra vocês, certo rapaziada? Aquele naipão E rapa, antes de iniciar o episódio, mano, vou pedir uma meta aqui de 500 likes pra vocês, certo rapaziada? Pra vocês aí, né? Bora bater 500 likes nesse vídeo, deixa seu comentário também aí abaixo e tamo junto, rapaziada Segue nós no Instagram também, que vai estar na descrição, bora bater 2 mil seguidores lá, pode crer rapaziada E é isso, tô com a CBR aqui, domingueira, finalzão de tarde, certo rapaziada? É domingueira, encostei ali na casa de um parceiro ali pra um churrasco, tava no churrasquinho ali de quebras E... rapa, mano, eu tava uma cotinha sem andar com essa CBR, hein, falar pra vocês A bichana já tava pegando poeira já, acordei cedo hoje, mano, joguei água nela e meti em marcha, rapaziada E eu acho que eu vou tá voltando os retrô nela, rapaziada, porque ficar andando desse jeito aqui dia de semana é boqueta demais, parça Sem retrô, com iluminador, visão de rapeta lá nas alturas, aí não dá, né? E rapa, vocês perceberam que minha voz tá diferente? É que eu troquei de microfone, certo? Comprei outro microfone Pra quem me acompanha no Instagram tá ligado que eu comprei outro micr E... mano, é isso aí, rapaziada, a intenção é melhorar, né, mano? Comprar um outro micr aí, daquele jeitão Fizemos um investimento aí no canal e é marcha, rapaziada, a 99 E mano, é que tá mal friaca, rapaziada Vocês tão vendo que o sol tá limpo, pá, tá mais esse solzinho Mas esse solzinho aqui é... solzinho falso, rapaziada Não esquenta nada, tá mal friaca e não tá dando pra andar de moto, rapa Tô deixando as motos tudo guardado e tô saindo de carro, entendeu? Só que amanhã eu vou tá indo lá na Legalize lá Quando eu voltar do trampo, eu vou tá passando lá na Legalize lá Pra tá dando uma baixada nesse carro Já vai rebaixar o bichão, certo? Vai rebaixar ele, dissipar no final de semana agora Daqui pro final de semana eu já vou tá indo lá comprar um somzão pra ele, certo, rapaziada? Não vou tá comprando jogo de roda ainda Mas eu já vou tá colocando somzão e é isso, rapaziada Tipo, eu vou baixar agora, vou deixar essas rodas mesmo Vou baixar ele, vou colocar o som e depois, mais pra frente, eu vou tá trocando as rodas, certo, rapaziada? Mas eu também tenho que comprar as raiadas pra 99, né, rapa? Eu vou comprar as raiadas Eu troquei a ideia com o Gordão, só que, mano Ele disse que é muito B.O. tá pegando as pés de galinha agora Porque ele vai ter que colocar o burrinho de novo e ser aquilo Aí ele resolveu não tá pegando Mas eu vou tá pegando outras raiadas aí já com freadisco Não vai ser a tambor E, mano, vamos ver se vai viver, né, rapaziada? E comenta aí o que você acha da minha voz, pode crer? Deixa aí nos comentários se tá bom agora Vocês vão sentir uma diferença, tá ligado? Vão achar diferente Mas é porque eu troquei de microfone e fui, mano Mudou demais minha voz, rapaziada Mudou muito, muito mesmo, tá ligado? Mas aí, a 99 Rápido, coloquei uns adesivos aqui no baú Certo, rapaziada? Do puxou, cortou, raspou E da VL em moto, certo, rapaziada? Eu coloquei esses adesivos no baú Porque na moto ia ficar muito feio Eu tentei colar aqui no chassi da moto Não ia ficar bacana Eu ia colar aqui no tanque mais pra frente Também não ia ficar bacana Tentei colar no paralama e vi que não ia ficar bacana também Então eu resolvi tá colando no baú Eu tô andando muito com esse baú Quando eu vou trampar, tá ligado, rapaziada? Porque eu coloco a capa de chuva dentro dele Só que essa semana, acho que eu Segundona, que amanhã eu não vou trampar com essa moto Eu vou de carro Porque, mano, tá fazendo um frio de manhã Que, meu Deus, rapaziada O baguim é 9 graus, mano Tá fazendo de manhã, tá ligado? E eu entro no trampo 5h30 pra 6h Aí tá ligado como que é, né? Mas aí, rapaz Vou dar uma descansada aqui, certo? Amanhã cedo eu volto com vocês aí Indo pro trampo E amanhã eu vou levar o carrinho lá pra legalizar E lá pra dar aquele talento Pode crer Logo tá sem placa ainda também Mas eu já tô trocando ideia com o despachante aí Pra dar um talento no meu carro, né? Tá colocando a placa E também já legalizar essa suspensão E também já vou... Não dá pra legalizar as rodas Porque eu não troquei as rodas ainda Mas a suspensão eu já vou legalizar Tá ligado, rapaz? E é isso aí, mano Até amanhã cedo aí Bom dia, rapaziada, mano Acordamos Vamos pro trampo As motocas Hoje eu não vou de moto não, par Só o tempo Como que tá, rapaziada Deu uma chuvidinha aí Isso aqui parou, graças a Deus E hoje não vai trampar de carro, hein? Homem de Santanão Daquele naipe Bichão até que ligou rápido, hein? Nessa friar que o bichão Não deu trabalho pra ligar Tá suavão Pode crer que o carrinho é bom, hein, rapaz? Ó, mano Já me chamou a brusona de frio Mais tarde eu vou me encostar na... Lá na Legalize Lá pra dar um talento nesse carro Dar uma baixada, né, rapaziada? E... Rapa Comenta aí, mano O que que vocês acham do micro, hein, mano? Do microfone, parça Se o bagulho tá da hora Se ficou bom Pode crer, rapaziada Comenta aí Abaixa aí Nos comentários aí Se vocês gostaram do coment... Eu já tô indo pelo lugar errado, parça Me trocar uma rezona aqui Foda-se Pode buzinar, tios Aí, jagunço É... Comenta aí O que que vocês acham do micro, mano? Investimento aí pro canal aí, né, rapaz? Tá ligado? Dando uma melhoria aí no áudio Eu não tava gostando muito do outro micro Porque eu já tava mais ou menos uns dois anos com aquele microfone Tá ligado, rapaziada? Então eu resolvi dar uma evoluída aí Comprei um microfone novo aí, mano Pra quem não sabe Eu comprei o BM800 Eu não fiz nenhum unboxing no canal Mas quando o microfone chegou lá em casa, lá Lá em casa Chegou aqui em casa Eu postei no meu Instagram Então pra você que não me segue no Instagram, mano Vai tá na descrição aí Tá? Tem somzinha lá pra nós Pode crer, rapaziada Segue nós lá E é macho, cuzão De manhã a zona é mó transitão, né, rapaz? E o carrinho aqui dá 120 fácil, hein? 2.0 O bichão é rápido, hein? Quero ver quando o bichão estiver baixo Com as orbital zonas Será que o bichão vai ficar elegante? Esperem Não tem som ainda, rapaziada O carro veio sem som Mas tá suave, mano O carrinho tá da hora, mano Eu gostei demais dele, certo? Os caras tão me usando pra caralho Porque é carro de funerária Funerária, sei lá Mas tá suave, mano Eu gostei muito do carro, rapaz Vai dar pra fazer outros projetos nele Colocar um somzão E, mano, é marcha Tá ligado, aquele naipe De carro é foda, hein? Pro trampo, mano Demora uma cotinha, mano Ainda eu tô meio perdido Tem que chegar lá mais ou menos De 5 e meia pra 6 horas, rapaz Esse horário pra mim Tá chegando lá no trampo lá Tá ligado? Deixa eu dar uma olhada aqui no GPS Que o pogo tá louco, hein? É isso, rapaz Me achei aqui, mano Tá meio perdidão Que é foda, mano Não memorizei ainda O caminho do trampo, tá ligado? É outra avenida Que eu tenho que pegar Tá ligado? Mas aí, rapaz O carrinho dá 100 por hora fácil Esse pé de breque Aí fica na pista Aí é foda Mas eu tenho que sair aqui Na primeira saída E ainda já chega no trampo, né, rapaz É, eu vou parar de gravar lá Só vou voltar Quando eu for lá na legaliza Quando eu estiver saindo do trampo E estiver indo lá pra legaliza, né, rapaziada E ontem, mano Só foi rolêzão de CBR, rapaz É que eu não gravei muito, tá ligado? Porque eu encostei no churrasco Na casa de um parceiro Mas antes... Mano, ontem rolou até Girãozão sem cap, rapaz A chave ou na quebrada, tá ligado? CBRzando aquele naipão Sem retrô O eliminadorzão de rabito O bagulho estava como, rapaziada E os parceiros todos de nave Muito amo Nem deu pra gravar Porque o YouTube também tá cortando um pouco Os bagulho de moto Até no game, rapaziada Até no game O YouTube tá cortando Pra fazer o quê? Deixa eu entrar aqui, né? Cara, espero meio que assombrar Tipo, fingir que vai bater pra abrir o bagulho, mano É automático aquele bagulho Sei lá Essa ruazinha aqui é da hora Pra mandar uns graus, hein, rapaz Você é louco Quando eu saio do trampo de moto Já dou uma puxadona aqui Tá ligado? Aquele naip, né, rapaz? Vamos dos primeiros a chegar Vou deixar o carro aqui mesmo Acho que tá suave E é isso, rapaziada Mais tarde eu volto com vocês aí Pode crer? Santana, não Estação é meio torto Mas a vaga é meio assim mesmo É... Eu vou dar um... Uma trampada aqui Quando for mais tarde aí Eu vou lá na Legalize lá Deixa o carro lá Pode crer? Pra dar aquela baixada aí Aí nós encerra o videozão Pode crer? Então, rapaziada Acabei de ir, mano Sair do trampo Já faz uma cota já Botei pra gravar só agora Pra não pegar muita pista aí com vocês Porque... É foda Vai, fi, vai Santana não tá sem placa Então o sinalzão vermelho pra nós é o quê? É verde, rapaz É o quê de naip Vou me encostar ali na Legalize Ali na oficina dos parceiros Ali pra tá Baixando o bichão, né, rapaziada? Acho que vai ficar uns dois dias Baixando aí o carro Se eu não me engano Vai ficar um ou dois dias aí baixando Então daqui pra... Deixa eu ver Daqui pra quarta-feira, né? Vem aqui buscar ele Pode crer? Vem aqui buscar ele Daquele naip E é isso, rapaziada Acho que eu vou tá encerrando o vídeo por aqui, certo? Se você gostou, deixa o like Compartilha nas redes sociais Pode crer, rapaziada Se inscreva no canal No botão vermelho, mano Ativa o sininho Tamo junto, rapaz Vou dar uma base Mano, o Santana não vai voltar daquele jeito, rapaziada Tira uma print aí pra vocês verem Olha como que o bichão tá E o bichão vai voltar como? Baixo Aqui já tá um pouquinho baixo Mas vai voltar mais baixo ainda Tá ligado? Tamo juntão, rapaz Até o próximo videozão Pode crer Vai 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 Agora sim, chavalhão Mas sabe o que faltou Aquele grande...